Já se passaram seis meses de 2023 e a gente tem que se fazer aquela pergunta que todo mundo está se fazendo agora. Será que 2023 é o pior ano para os colecionadores brasileiros para colecionar miniaturas? E esse é um vídeo de bate-papo que eu queria atualizar vocês sobre algumas informações e trazer aí alguns pontos para a gente discutir e ver também o que aconteceu até agora, o que está acontecendo e o que pode acontecer daqui para frente com nós, colecionadores, com esse hobby aqui no Brasil, que não é só nosso, né? Quer dizer, outros hobbies também estão passando por um momento difícil por vários motivos. Então vamos tentar conversar um pouquinho para descobrir o que está acontecendo e tirar algumas dúvidas aí também. Eu levantei algumas informações, então acho que eu posso te ajudar a responder essa pergunta. Mas antes que a gente comece aqui a discutir um monstro de coisa, não esqueça de se inscrever aqui nesse canal, deixe sua curtida também, porque aqui você sempre tem informações de alto nível, deixe seu comentário sobre tudo isso que a gente vai conversar aqui, é um assunto bem delicado, mostre esse vídeo para um amigo seu, para ele também dar a opinião dele e também se torne um membro do canal do Terranci por cinco reais, você não vai se arrepender. Bom, vamos começar então a entender um pouquinho mais sobre 2023, que já chegou na metade. Vamos lá! Bom, primeiro a gente tem que voltar um pouquinho, dar uns passos atrás e entender o que aconteceu no mundo para que a gente pudesse chegar agora em 2023 desse jeito. E tem algumas coisas bem importantes que aconteceram nos últimos anos, que impactaram todo o mercado, não só de miniaturas, mas a economia do globo de uma forma muito complicada. Primeiro, a gente teve a maior pandemia desse século, a gente teve aí um momento no mundo onde todos nós nos preocupamos com a nossa saúde, realmente morreram aí 2, 3 milhões de pessoas, foi realmente algo brutal e é algo que mudou, né? Que assim, o mundo parou por conta disso, mexeu na logística, mexeu na produção na China e na Ásia, porque várias fábricas tiveram que ficar paradas e mexeu no consumo do mundo inteiro. Logo depois, quando acabou a pandemia, que todo mundo achou que toda aquela demanda que estava parada, porque muita gente não saía para comprar e não gastava também com medo do que poderia acontecer, que poderia dar um boom na economia, isso aconteceu mais ou menos, foi só um picozinho e já caiu numa grande recessão, porque logo depois começou a guerra na Ucrânia e isso também desestabilizou o mundo, é uma guerra que a Rússia prometeu que ia ganhar em um final de semana e a gente está aí se arrastando por um ano e meio quase nessa guerra que tem prejudicado a economia na Europa e economia no mundo inteiro. Então, tudo isso deu uma baita mexida no mundo, tanto na logística, quanto na produção, quanto no consumo de bens, de todos os bens e jogou o mundo para uma recessão. Mas calma, calma, os indicadores mundiais, os indicadores globais já mostram aí alguma recuperação, já mostram aí que as coisas estão andando um pouquinho mais, a gente vê aí alguns países aí com algum crescimento, então isso já mostra que pode ser que as coisas melhorem. Mas isso de qualquer forma, até que as coisas voltem ao normal, vão demorar um pouquinho. Afinal de contas, assim, a logística teve um grande impacto, porque afinal de contas, os preços todos de logística, seguro de transporte marítimo e tudo mais, deram uma aumentada, abaixaram agora, mas isso atrapalhou tudo, inclusive países que tinham, por exemplo, uma distribuição regular de Hot Wheels e outras marcas também começaram a ter problemas lá e até hoje está atrasado, eles estão bem atrasados. Muita gente em vários estados, cidades não estão recebendo miniatura nenhuma, então até isso se consolidar vai demorar um pouquinho. Mas e aqui no Brasil? Aqui no Brasil a gente teve uma avalanche de coisas que tem acontecido. Na primeira economia que não vem andando bem nos últimos, sei lá, 10 anos, né? A coisa não anda, a coisa está super complicada, teve o agravante aí da pandemia, teve o agravante aí que a gente teve uma mudança de governo e eu não vou entrar aqui no mérito de política nenhuma, que governo foi o melhor, eu não voto nenhum governante, não acho nenhum deles um bom, acho todos eles ruins, todos eles com problemas, então vou deixar claro isso, que eu não estou aqui para defender ninguém, não estou aqui para falar mal de ninguém, para mim são todos péssimos. Então vamos deixar bem claro isso para a gente não entrar, assim, vamos fazer uma discussão de alto nível, né? Não vamos se apoiar em fake news, nem um monte de bandeiras aí para a gente falar sobre isso, vamos tentar fazer um discurso, uma discussão um pouco mais limpa sobre o que está acontecendo. É inegável que a economia andou muito ruim e sempre que a gente tem eleições aqui no país, a gente sempre tem algumas ondulações aí, alguns problemas com a economia, onde você tem alguns desgastes aí e todo mundo fica achando que pode acontecer isso, pode achar, acha que pode acontecer aquilo e algumas coisas se consolidam e outras não, né? Uma boa notícia que a gente teve, pelo menos uma, é que o dólar, né? Que estava na faixa de 5,30 o ano passado, caiu para 4,70, 4,80 reais agora, nesse meio de ano. Então isso já ajuda bastante a economia como um todo, aqui a gente começa a ver alguns sinais aí de recuperação, de juros que podem começar a cair agora no segundo semestre. Eu tenho conversado com pessoas do mercado que não tem nada a ver com miniaturas e com pessoas que têm a ver com miniaturas e as pessoas estão otimistas aí com o segundo semestre desse ano, vão torcer para que as coisas funcionam. De novo, eu não tenho predileção por nenhum político, eu tenho predileção pelo Brasil, pelo país que eu moro e eu torço para que esse país aqui melhore, não só por mim, mas por todos que vivem por aqui, então a minha torcida é sempre que aconteça o melhor, independente do governante, tanto faz para mim, que faça um bom trabalho para o povo brasileiro. Bom, mas a gente teve outros problemas nesse ano, a gente começou em 2023 com uma baita notícia já nos primeiros dias, né? Que as lojas americanas estavam passando por grandes problemas financeiros. E agora, com uma auditoria que está acontecendo por lá, com toda essa investigação que está acontecendo, viu-se aquilo que eu falei logo no começo do ano. Foi pilantragem, foi sacanagem, foi algo de caso pensado para fazer uma grande maquiagem de resultados e aí colocar para baixo uma empresa centenária, quase, que alguns executivos pegaram e fizeram algo, fizeram um rombo lá na empresa milionário, né? E quem saiu mal nessa foram os bancos e os fornecedores, dentre eles a Matel, que ficou com um rombo enorme, apesar da Americanas estar aí negociando com todos os fornecedores, talvez a Matel do Brasil vá receber uma parte desse dinheiro, mas ainda está difícil, mas de qualquer forma, você não acha mais produtos Matel nas lojas americanas, talvez você ache algum risquete de alguma coisa, mas eles só vão colocar algo lá se a Americanas pagar à vista, né? Que está bem difícil disso acontecer. E é claro, a gente teve também o aumento aí dos Hot Wheels de R$12, R$13, alguma coisa assim, R$14, para R$16, R$17, também, que prejudicou bastante as ambições de muita gente e fez muita gente, inclusive, começar a pensar em outras marcas, em outros tipos de carros e tudo para colecionar, porque realmente Hot Wheels básico ficou bem caro, então começou a se tornar inviável também. A gente teve também aí um outro problema que apareceu nas últimas semanas, que foi com a Re-Happy, né? A Re-Happy, na verdade, o que acontece? Ela pertence aqui no Brasil a um grupo americano chamado o Grupo Carlisle, que é dono de várias empresas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, ela é dona do Top Stock, da Re-Happy e da PB Kids, só para citar algumas. E todas elas estão com problema, né? Então, a boa notícia que eu trago, porque assim, a má notícia durante os últimos dias é que eles estavam com uma dívida enorme com bancos aí de meio milhão de reais, que eles estavam negociando essas dívidas, né? Não era uma notícia tão ruim assim, porque várias empresas estão passando por isso. E nessa semana a gente já teve a confirmação de que eles conseguiram chegar a um acordo com os bancos e eles finalmente vão resolver essas dívidas com os bancos. Já está tudo equalizado, os bancos já deram ok e o Grupo Carlisle falou que vai injetar mais dinheiro aqui no Brasil na operação da Re-Happy e da PB Kids. Mas não existe milagre, né? Eles vão ter que passar por uma dura reestruturação, então eles vão fechar entre 26 e 27 lojas pelo Brasil, porque são lojas que não se pagavam, eram lojas que não tinham uma lucratividade interessante, nem um faturamento interessante. Então, lojas já estão sendo fechadas, a gente já começa a ver aí algumas pessoas falando que algumas lojas já estão fechando, lojas até perto da minha casa vão fechar também, fiquei sabendo por esses dias, mas não existe milagre, né? Em qualquer operação, em qualquer negócio, você tem isso, você tem lojas que vão bem, lojas que vão mal, e aí você tem que cortar essas que não estão indo muito bem para ajudar todo o crescimento e aí lá na frente você retornar com novas lojas. E também vão ter que passar por uma reestruturação financeira na empresa, né? Demitindo gente e tudo mais, para dar uma enxugada e levantar de novo. Afinal de contas, o que que levou esse problema na Rehap, que vende somente brinquedos, né? Eu acho que não me fiz me entender muito bem no último vídeo de domingo, né? As pessoas ficaram com um pouco de dúvida e isso foi erro meu, deveria ter elaborado melhor um texto, mas o que que levou a isso? São vários fatores, né? Primeiro que assim, o Brasil tem andado com uma economia bem ruim aí nos últimos anos, o consumo tem caído bastante nos últimos anos. Você tem também uma mudança de cultura, não só nas crianças, como nas mães das crianças, que são as principais compradoras de brinquedos para as crianças, né? Então, por um lado, as crianças têm mais interesse hoje em tablets, em videogames, em celulares, em aplicativos, do que brinquedos, porque é mais do que a gente teve quando a gente, na nossa infância e até 10, 15, 20 anos atrás. Então, isso mudou bastante. O preço dos brinquedos mudou, né? Aumentou pra caramba aqui no Brasil, mais no Brasil do que em outros lugares, você não entra numa re-rec, por exemplo, e consegue comprar um brinquedo um pouco maiorzinho, por menos do que 100 reais, né? Então, você só vai comprar alguma coisa pequena. Então, as mães, inclusive, têm comprado, têm comprado coisas menores, né? E com um valor mais baixo, compram até na feira, compram até numa lojinha aí que vende sem nota e tudo, não importa se tem metro ou não, mas compram isso pra dar pra criança, só pra dar alguma coisa pra ela, porque tá muito caro comprar brinquedo. Então, você vê que nas lojas de brinquedo é mais difícil você ver gente entrando lá nas lojas pra comprar alguma coisa, porque realmente tá muito caro. O que mais você tem? Você tem também uma concorrência, e isso eu mencionei no meu outro vídeo, e assim, as pessoas ficam achando que é só por conta de miniatura. Não! As pessoas estão comprando em sites como AliExpress, como Shopee, como outros aí, todo tipo de coisa, né? Não só miniaturas, que é o que nos interessa, mas também brinquedos, drones, peças de carro e tudo mais. E isso joga uma concorrência desleal aqui pro Brasil, porque você acaba comprando, às vezes, um item lá que custou 300 dólares, e aí coloca na nota que foi só 20 dólares e passa ileso aqui pela Receita Federal. Então, isso é uma coisa que prejudica, por mais que a gente deteste isso, isso prejudica o mercado brasileiro. Então, me parece que agora colocaram, vão colocar uma lei, né? Parece que ainda vai ter que ser aprovada, mas onde você vai cobrar a taxa de 60% do que passar de 50 dólares na origem, né? E também você vai cobrar o ICMS também. Então, assim, não é que vai ficar proibido você comprar alguma coisa lá de fora. Vai ficar mais caro, né? Pra dar um pouco de chance aqui pro Brasil, pra quem importa legalmente miniaturas ou qualquer outro tipo de coisa, brinquedos também. Então, vai dar uma chance encarecendo lá. De qualquer forma, nós perdemos, de qualquer forma, porque, assim, a gente sempre vai pagar caro importando ou comprando aqui no Brasil, né? Então, infelizmente, nós, como consumidores, sempre perdemos. Não tem nenhuma chance disso melhorar pra gente. Bom, com relação ainda a ReHap, como a gente tem falado, eles vão ter que repensar todo o mix deles, porque eles vão ter que renegociar com todos os fornecedores. Isso abre um bom caminho pra, por exemplo, a California Toys, que pode colocar nas lojas deles mais majorete, mais BR Classics, mais o que for, né? Que eles estiverem por aí. Então, isso pode ser uma boa notícia pra gente começar a encontrar alguns itens da California Toys também nas lojas ReHap e PB Kids daqui pra frente. E, não se sabe ainda, parece também enrolado, a negociação com a Mattel, né? Porque a Mattel, depois desse rombo da Americanas, ela quer receber tudo à vista e ela não quer pagar de outra forma. Então, e, claro, né? Tanto a ReHap como as outras lojas querem pagar tudo a prazo, né? Pagar dali a 60, 120 dias pra eles poderem ter um respiro. Mas parece que não chegaram ainda a um acordo. Então, pode ser que a gente veja algum desabastecimento nas lojas ReHap nos próximos meses, alguma coisa. Mas, assim, eu acho que Mattel é muito forte, né? Então, provavelmente, lá pro Natal, Dia das Crianças, eles vão dar algum jeito de se conversarem pra voltarem a comprar e aí revenderem. Porque pode ser que esse Natal seja um pouco melhor do que os outros. Vamos torcer ou alguma coisa assim. Então, a gente tem assim, né? A gente teve um desabastecimento de Mattel aqui no começo do ano, né? Até agora, por exemplo. A gente teve, inclusive, lotes que foram pulados e tudo mais que não chegaram nas lojas. A Matchbox, por exemplo, também sumiu das lojas, né? Deveria ter aparecido. Não tá aparecendo uma coisa ou outra, mas pulou o lote. Deveriam ter vindo séries colecionáveis da Matchbox. Não vieram até agora, não apareceram. Então, ficou uma coisa meio ruim aí pra quem coleciona. Pra quem importa, né? Pra quem acaba trazendo de fora ou compra de quem tá trazendo de fora acaba pagando mais caro, acaba tendo mais atraso porque tudo tá parando na receita e isso também prejudica bastante. Então, o que a gente pode fazer, né? Primeiro, assim, a gente tem as lojas virtuais, né? Que algumas das maiores anunciam lá no blog do Terranti. Então, dá uma olhadinha lá no blog porque tem várias propagandas de lojas por lá. Essas lojas têm recebido os lotes constantemente. Então, você acha bastante coisa por lá também. As miniaturas Premium, que não tá aparecendo em lugar nenhum, né? Miniaturas da série Carculture Boulevard. Tão aparecendo muito pouco, né? Tá sendo um problema também. Então, provavelmente, você vai ter que comprar de alguém ali fora ou tentar pelo eBay ou alguma coisa do tipo. Se você quiser muito essa miniatura. E aí também fica o mesmo caso para as miniaturas Premium, né? Tarmac Works, Mini GT. Também não tem muito jeito, né? De você comprar. Se não, você importando diretamente dos sites AliExpress, Shopee ou coisas do tipo. Pagando um pouco mais caro porque, afinal de contas, agora tá taxando pra chegar no Brasil. Então, bom. De qualquer forma, assim, tá muito complicado a gente colecionar aqui no Brasil. As coisas estão bem difíceis. Mas eu sou um otimista e eu acho que as coisas sempre vão melhorar. Eu acho que a economia mundial, a economia brasileira deve começar a andar agora, no segundo semestre. Quem sabe, pro ano que vem, as coisas melhorem. E aí várias empresas se animem. Quem sabe novas lojas apareçam. Quem sabe a Mattel decida fazer alguma coisa aqui pro Brasil pra dar uma animada no mercado. Você também pode procurar. Aí estão acontecendo vários encontros de colecionadores pelo Brasil inteiro. E você pode procurar também algumas dessas miniaturas que você tanto quer nesses encontros. Negocia lá com os vendedores e tudo mais. Pode ser que você encontre boas ofertas. Mas o que a gente tem que fazer agora é torcer, rezar. E independente do governo, do presidente, do político, não importa. A gente tem que torcer pra que as coisas melhorem e sempre tendo na cabeça que a gente tem que apoiar, né? Que a gente tem que apoiar o nosso mercado brasileiro pra que ele traga coisas boas pra gente. Bom, é isso. Eu falei bastante aqui. Coloquei algumas boas notícias pra vocês. Algumas atualizações. Mas eu espero que você comente aí pra gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso. De novo, sem entrar no mérito de política e tudo mais porque isso não leva a lugar nenhum. Combinado assim, então a gente se vê nos próximos vídeos e vamos torcer pra que as coisas melhorem bastante. Te vejo por lá então. Valeu! Tchau! 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 Tchau!